De acordo com o portal BolaVip, o Vasco pode estar fechando mais uma contratação para esta temporada. Os torcedores vascaínos estão muito felizes com o time e têm grandes expectativas no elenco vascaíno para a próxima temporada. A torcida do Vasco enxerga o elenco vascaíno como bom e competitivo. E, dessa forma, o Vasco pode brigar por grandes coisas nessa temporada, como por exemplo um G4, um G6 no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é isso que a torcida espera. A gente tem visto que os dirigentes da 777 Parts vêm demonstrando grande seriedade e comprometimento com o Vasco da gama e eles sempre estão procurando dar os melhores reforços e fazer os melhores investimentos na equipe vascaína. Dessa forma, eles enxergam que o elenco do Vasco é bom, porém precisa de mais alguns reforços para ficar 100% agradável tanto para a torcida quanto para os dirigentes e também para a comissão técnica do treinador Maurício Barbieri. Dessa forma, nos próximos dias o Vasco pode formalizar uma proposta para o jogador Matiz Rojas, que está jogando no Racing da Argentina e não deve permanecer no futebol dos hermanos. O jogador é muito bem visto aqui do futebol brasileiro e é um dos grandes alvos do Vasco para a próxima janela de transferências. Além de ser alvo do Vasco, o jogador também é alvo do Botafogo, que estaria muito interessado também em realizar a sua contratação. Porém, o Vasco pode fazer uma oferta muito maior nos próximos dias e essa oferta poderia convencer Matiz Rojas a jogar no futebol carioca. O Botafogo, como eu falei, estava pensando em fazer uma proposta para o jogador, mas o Vasco soube disso e pode fazer uma oferta muito maior para conseguir contar com o futebol do Matiz Rojas. Lembrando, galera, que o jogador quer um contrato de três temporadas com salários de R$ 615 mil por mês, algo que com o Vasco, com a ajuda do 777 Partners, tem grandes condições de realizar, ou melhor, de bancar os salários deste jogador. Essas são as únicas condições que o Matiz Rojas tem para vir jogar no Brasil. Um contrato de três anos e salário de R$ 615 mil por mês. Se algum clube oferecer isso ao Matiz Rojas e se algum clube tiver condições de pagar o que esse jogador quer, com certeza ele vai querer vir para o futebol carioca. E é nisso que o Vasco está pensando. Além disso, de acordo com o Bola VIP, o treinador Maurício Barbieri está em constantes conversas com a diretoria do Vasco para que eles possam conduzir essa negociação da melhor forma possível, pois a direção do Vasco e a comissão técnica do Clube Cusmaltino enxergam no Matiz Rojas uma grande oportunidade no mercado de transferências. O jogador é canhoto e é muito aclamado por grandes clubes aqui do Brasil e também do futebol do exterior, no caso, o futebol europeu. Então, dessa forma, o Vasco quer fechar com o Matiz Rojas o mais rápido possível para evitar o interesse de outros clubes no futebol do jogador. Aqui no Brasil, como eu disse, o Botafogo, que é o principal rival do Vasco, tem um grande interesse na contratação de Matiz Rojas. Então, o Vasco corre contra o tempo para evitar que outros clubes fiquem interessados em sua contratação. Além disso, só para a gente encerrar o vídeo, Matiz Rojas tem um futebol comparado ao de Everton Ribeiro, que joga também em um dos principais rivais do Vasco, que é o Flamengo. Beleza, galera? Bom, agora ficou ficando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê na próxima, galera. Tchau, tchau.